Oi gente, tudo bom? Oi Gente, tá muito frio Agora é sanqueado Gente, agora é 7 horas E o que eu vou fazer? Vou pra uma sessão de fotos Um ensaio fotográfico, gente E eu vou levar vocês junto comigo Tá? E é isso, a hora que chega lá Mas nos lugares lá eu mostro pra vocês, beleza? Beijos Oi gente, já chegamos aqui E olha só O Rafael tá com vergonha de vir Ele também vai tirar foto, meu amigo E eu vou mostrando pra vocês E eu vou mostrando pra vocês tudo que tem aqui Aqui tem algumas pessoas Olha ele lá Aqui tem algumas pessoas ali E é tipo, gente, é um trem Vem aqui, fala Vem aqui, eu já tô gravando Ele tá bagunçando ali, ó Vai ficar tudo sujo pra tirar foto Fala assim, ó Oi galera Tá com vergonha Ó gente, aqui fica o trem O trem vem aqui Vem, 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 vem Ah Rafael, olha aí, gente Fala oi Fala oi Fala oi Vem aqui Oi O que você tá aprontando aí? Indo embora Tá indo embora? Onde você vai? Vou pra Campinas Eita, tchau então Tchau E morreu Só que corre Ai gente, é tipo uma exposição de trem Ai que lindo Oxe Oxe Ai que lindo Oi gente Já tô com a make pronta aqui Olha só Eu mesma fiz Já fiz aqui no apuro E agora a Ana vai descer Aqui embaixo E lá Tira a foto Agora eu vou ver como eu vou descer aqui E é isso Daqui a pouco eu filmo mais coisas pra vocês Beleza? Beijo Tira a foto 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 Tira a foto